Música Eu sei que todo mundo pediu isso essa noite, mas Deu um sentido especial pro Rapa, mas com de vocês, meus amigos Alô, rapaziada, camarote, essa aqui E tem sim, nossa Toda sorte, todo reino, todo poder pra vocês E só um dia, só um dia, só um dia, só um dia Se meus joelhos não conhecem mais Se você for esquecer, de atingir um monte Que cada fé, que cada fé Se por amor, se por observar, e só observar País que não é só, país que não é só País que não é só, país que não é só Vai para cima e estarei Pronto pra correr, parar Se o enterrar, meu caminho Que curioso, curioso Achei, é o trama e duvote, na brada, Póngiço, rama, morno e o apóro de dor! Da-de-de-de-de, Ro-de-de, Pesca-baz, me sota! Da-de-de-de, Ro-de-de, Mesmo a dor de um sol, mesmo a dor de um céu Se eu gostar, na superfície, de qualquer manhã As palavras de um livro sem final Um livro sem final Sem legal, sem final Um livro sem final